Música A equipe da TVNBR veio aqui na base aérea de Brasília Acompanhar o show da Esquadrilha da Pomarca A gente conversa agora com o João, a Letícia e a Sofia E aí gente, estão gostando do show? Sim, eu gostei muito do coração Qual parte você mais gostou? Eu gostei muito do coração É a primeira vez que vocês vieram pra cá? Não, pra mim não é não E o que você mais gosta de ver aqui? Ah, os aviões As pessoas mais gostam Obrigada viu meninos Aqui na base aérea tem muitas crianças brincando com os aviões Acompanhando o show E a Esquadrilha da Pomarca se apresenta de volta Na próxima quarta-feira Pra comemorar o 7 de setembro De Brasília, Paola de Ode E aí E aí E aí E aí E aí E aí